No último final de semana, Nova Lima fez jus à condição de capital mineira da cerveja artesanal na quinta edição da Wightoberfest. Foram três dias de festa e o público pôde conferir os mais diversos tipos de cervejas, comidas típicas e atrações musicais. O evento foi todo feito por iniciativa privada, viabilizado através de apoios e patrocínios e também através dos expositores. E a qualidade do evento era uma preocupação muito grande em nós. A gente conhece o evento desde a primeira edição de 2011, então a gente se preocupou em manter essa qualidade que vinha tendo todas essas edições em prol do nome da festa, da marca da Wightoberfest, para que a gente possa ir para os próximos anos e ainda fazer com que o evento possa crescer ainda mais. A gestação é um momento único na vida de uma mulher. Mas alguns incômodos naturais do período, como dores nas articulações, podem incomodar um pouco a futura mamãe. Pois saiba que as atividades físicas durante a gravidez podem ajudar no alívio desses incômodos e a tornar o período ainda mais prazeroso. A gente sabe que a gestação é um momento de grandes mudanças no corpo da mulher. Então, para ela se adaptar melhor a essas mudanças, a atividade física tem toda a sua indicação. Até para uma boa adaptação à gravidez, a fortalecimento muscular, melhor resistência. Então, toda gestante, se não houver nenhuma contraindicação clínica, está indicada a atividade física. Um estudo revelou que calorias vindas do açúcar são perigo para crianças e adultos. E você aprendeu um pouco do que deve ser feito para evitar o consumo elevado do açúcar. O Ministério da Saúde já orientou e comprovou que quando as crianças não comem doces antes dos dois anos, nem alimentos adoçados, não tem tanta necessidade de procurar e querer alimentos adoçados depois dos dois anos. Então, devem ser evitados balas, doces, refrigerantes, né? E dar suco natural e sem adoçar, que aí a criança vai acostumando, né? Em um exemplo de amizade verdadeira, o Manovalimense decidiu organizar uma campanha solidária com o auxílio das redes sociais para ajudar o amigo com leucemia. Ele precisa dessa doação para ele melhorar, porque a gente não quer ficar dando, ah, vamos ajudar ele aqui, eu quero que ele melhore para que ele volte a trabalhar e se sinta bem, né? Autoconfiante. Para isso, ele precisa de transplante, mas ele está numa fila e ninguém pode passar na frente. Então, ele precisa do transplante de medula. Por isso que a gente está começando agora a fomentar uma campanha para ajudar não somente o Marcos, mas outras pessoas que estão com leucemia, estão na fila esperando esse transplante.